Não sei a quem devo tanto pra sorte me castigar Sou cantador, mas eu canto que ela me obriga a chorar Por mim a sorte talvez que a natureza fez Com uma coisa esquecida E até me descarecer, resolvi alhecer Vem o artilho da minha vida Eu nasci atrás de um mês de maio exposto relevo Cobri minha primeira vez com o sol do suprimento Daquele dia em diante não dei mais um passo adiante Na busca da liberdade Eu viajei diferente como um viagem ao vivente Eu não tenho felicidade Nasci numa sexta-feira, venus é o meu planeta Uma cego inaugureira, deu minha primeira chupeta Eu de pequimino e tolo chupava como um consolo Porque de nada saberia Que esse consolo profundo trouxesse pra mim no mundo A mais profunda Aprender a ler não pude Por ser filho da pobreza Eu não tive essa virtude Deus não deu-me essa grandeza E por ser analfabeto Não pude escrever completo Como o poema merece E a caneta é saudade E a tinta é da qualidade Das lágrimas de queipa dez Não tive abraço e nem beijo Por mulher fui odiado Alô só de caranguejo Na hora que eu tô queimado Estalha logo a notícia Com pouco chega a polícia E diz vamos até ali Lá no quarto eu tenho vida E quem quiser sofrer na vida Nasce no mês que eu nasci As contas estão aumentando E pagar mais eu não resisto Minha cruz está pesando Igualmente a cruz de Cristo É conta em cima de conta E eu de cabeça tonta Somente de imaginar E assumi uma vaga De quem comprou e não paga E eu sei nem ver o pai Eita menino A tristeza em mim existe Presente que Deus me deu Eu nem sei como resiste Um triste assim como eu Há mundo mas não há mundo Que me sossegue um segundo E já que eu nasci assim Agora o que eu vou fazer É baixar a cabeça E dizer Vinga que mundo de mim Eita Aqui é letra menino